E de Mindelo no Tabaiteprae, Baconche, nova forma de distribuição de livro de Odeir Varela, que é impressão de acordo com a encomenda. Depois de Fita Cordeirosa, você prepara o lançamento do segundo livro infantil, contando novidades. É assim, foi uma experiência boa, continua a ser uma experiência boa, que é o primeiro livro que eu vou lançar, que é Fita Cordeirosa, tive um direcional para o público mais juvenil, teriam sentido a apostar num livro mais infantil, e numa parceria de minha mãe e minha menina Luna. Ele sim, nós dois é que temos que trabalhar nesse novo livro, já não temos escrito a história. Tufas, a princesa crioula, o segundo livro do jornalista Odeir Varela, é inspirado na Luna Alvarez. Esta princesa de seis anos, que Varela tem em casa, deu asas à imaginação do autor, ajudando-o a construir a história, uma história baseada numa nova convivência familiar. Nesse papadraja, nós não processamos ainda de concha companheira, de bate, conviver dentro do mesmo espaço. Então, às vezes nós tínhamos pequenos atritos, e o Mochaca, dentro daqueles atritos, dentro daqueles conflitos que nós tínhamos lá, estava a dar histórias interessantes. Então, falámos a ele sobre essa princesa que estava chorando para conseguir coisas, e depois, ele gostava também da história, ele envolveu, ele começava a caracterizar personagens, ele começava a falar sobre situações. Então, ele bate fantasia, quando ele bate fantasia, ele começava a descrever a história, ele começava a descrever os personagens. O livro que conta com a coautoria especial da Luna tem ilustração de Alberto Fortes. Aquele ilustrador pegada da sua descrição, e do que as que me também me dá, e do que as que você me dá, não vai não é construir com os personagens, porque o primeiro livro foi completamente a cores. Desde volta, eu disse, nós também fazemos um livro somente a capa, que será em cores, e o interior deve ser a preto, para duas razões. Um, para as crianças poderem pintar, poderem se envolver com a própria história, e outro, para ficarmos mais baratos, nós nunca temos dinheiro, nunca temos apoio, nem nunca tivemos reclamadas em relação a isso. Então, quando ele for a preto, nós podemos imprimir em uma qualidade boa, e também em um preço aceitável para o mercado. A obra infantil dá uma atenção especial à parte pedagógica. Não queria enquadrar dentro de uma coleção. Nesse momento de licença, o subtítulo seria a descoberta das palavras mágicas, porque como criança, ela tem necessidade de conchequer as palavras, de abrir coisas boas no mundo, de modo obrigado, com licença, por favor. Tufas, a princesa que também era conhecida por ser muito chorona, morava num castelo construído de sal das suas próprias lágrimas. Desde muito nova, tinha tudo o que desejava. Bastava começar a chorar. Até que um dia... Que ele bruxa, dá-l confeitizou, que ele cora-mas para ter o cria. Ele bai, ele bai pe frulești, ele cora, ele tropeza, não te ar te ruga. Te, 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 ele bai, nunca ciori, enchei sata, durmi, ele flecha, xeru, meu amigo, não. Ele põe um macaco no pescoço, ele pega, ele mexe, ele fala para o flacero. Seja meu amigo, seja meu amigo. E fica-se amigo? Não. Quem aqui que tem amigo é triste, fica-se mesmo? Sim. E bolo, não tem tchau amigos? Sim. Valores como amizade e respeito constam da obra. Alguns animais da nossa fauna são personagens da história. Também a flor de lacacã, comum no interior de Santiago, aparece como um símbolo de amizade. O jornalista e blogueiro pretende ter o livro pronto em fevereiro e mais uma vez vai avançar sem editora, assumindo-se como autor independente. Eu não quero fazer uma aposta que ainda não cabe ver dentro do meu coelho, que é, para além de pôr o livro à venda de forma digital, a não identificar cerca de 90 sites, eu estou oferecendo aquele serviço de impressão por encomenda. Em vez de procurar uma editora, para financiar 500 exemplares, 1000 exemplares, não consegui fazer impressão por encomenda. Se uma livraria cria 10 livros, não te poderia mandar buscar 10 livros e trazer. Se uma pessoa quiser um livro, gostaria de trabalhar e quiser um livro, não te poderia mandar buscar um livro. E ele vem no formato de livro. Já tudo encadernado, como se ele tivesse tido um gráfico com 1000, ele vem com 1. E essa opção ali sim, ele também trazendo uma melhor capacidade de produção. O livro vai também ser colocado nas principais lojas virtuais. A fita cordilhosa também estava online. Não consegui fazer venda dele, porque tenho relatórios de venda, nos Estados Unidos, no Brasil, na Reino Unido, na Espanha. Já não tem vendas consideráveis, senão não é isso. Mas já vende. As pessoas que interessam, é que tu compras. Vou ter um público mais vasto lá fora, um público que se vou conseguir alcançar. Nós não temos dificuldade em aquele marketing, para as pessoas saberem que o livro existia. E num mundo tão grande, de modo que venda online, pequenos autores, autores independentes, que tem muito espaço. Mas os livros já é conhecido, tanto é que eles têm vencido o nosso prêmio. Ele foi imenso honroso num concurso internacional, a nível lusófono. E ele vai representar, ele teve como jovem autor, lá no Brasil, na Bienal de Jovens Criadores de Cplp, na Bahia. Agora, eu ganho assim, noto que 500 exemplares, que eu pudei ali no mercado, na Cabeira, se fosse pessoas, que estão interessadas no comprar. E você gostou da história que o papá está a contar? Sim. Que história você gostou de contar? A Princesa Tufas. O livro Tufas, A Princesa Criola, pretende ser editado em áudio. Na história, há uma música em preparação, com a composição do artista Bachart.